Pinturas rupestres recontam a história, o homem e a natureza em harmonia, paisagens deslumbrantes. Castelo do Piauí oferece roteiros turísticos diversificados, tudo isso com fácil acesso e a pouco menos de duas horas de Teresina. Este ano, a sexta cidade mais antiga do Piauí, que um dia chamou-se Marvão, completa 256 anos. Esta formação rochosa, a Pedra do Castelo, a ajudou a rebatizar o município. Aqui os antepassados deixaram suas marcas, não apenas em forma de gravuras e pinturas. A Pedra do Castelo representa um cenário histórico, cultural muito importante para a família milanês, que é do meu esposo. Ele, na verdade, é bisneto da senhora Luísa Pereira, milanês, que faleceu aqui nessa região e pediu para se aputar aqui nesse espaço histórico. Pela questão da cultura, o valor que tinha a terra, tinha uma proximidade aqui pelas propriedades de terra. Então ela foi uma pessoa que representa, dentro desse mundo nosso histórico e cultural, essa simbologia, dessa preservação desse grande sítio arqueológico. Em Castelo, a Condatur possui guias treinados para orientar o turista. Apesar disso, alguns insistem em depredar os monumentos. A Condatur tem um trabalho que a gente faz há algumas décadas, na verdade, de que é preservar, tentar sensibilizar o visitante que vem até o monumento Pé do Castelo, a não degradar o monumento. Seguimos agora o nosso passeio rumo à localidade Esporão. No mini cânion do Rio São Miguel, a água rasgou as rochas ao longo de milhares de anos. Eu estou achando maravilhoso, especialmente a cor das rochas, né? É uma cor especial, parece um chocolate, eu estava falando ali. É lindo demais. O Esporão Eco Parque é outro dos atrativos de Castelo do Piauí. Desse ponto que estamos, do Rio São Miguel, até desaguar no Putinho, dá em torno de 50 quilômetros. E aí são belas paisagens, como o mini cânion, mas também depois de uma boa caminhada você pode se refrescar em suas águas. E são realmente refrescantes e o melhor, tiram qualquer tipo de estresse. E eu que não sou de ferro, vou aproveitar também. Hoje a gente veio aqui no cânion do Rio São Miguel, incrível, lindo, a cor das pedras refletida pelo sol, muito bonito. E agora, depois de uma caminhadinha, tirando algumas fotos, a gente veio para cá para refrescar nesse lugar maravilhoso, que continua sendo lindo como lá, mas também é uma água muito limpa e delicioso. É hora de seguirmos rumo à divisa com a cidade de Buriti dos Montes, onde percorremos uma trilha de pouco mais de meia hora na região chamada Pico dos André. Em Castelo do Piauí, a diversidade em pinturas rupestres só fica atrás da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Como não foi feito ainda nenhum estudo mais detalhado, um estudo arqueológico sobre elas, a gente não pode afirmar, mas estima-se que elas tenham de 6 a 10 mil anos. E essa preta, o que tem de diferente, já que são poucas dessa tonalidade? Verdade, a grande maioria dos sítios arqueológicos, tanto de Castelo quanto do Piauí, a predominância é do amarelo e do vermelho, que são cores oriundas da hematita misturada com algum corante ou óleo vegetal. A preta são cores mais raras e Castelo, além de possuir esse número grande de sítios arqueológicos, tem esse diferencial, que é a chamada policromia, que é a variedade de cores de pinturas rupestres. Estima-se que essas rochas tenham de 250 a 400 milhões de anos. Então, como o próprio nome diz, são rochas sedimentares, formadas pela compactação de sedimentos com o passar das eras geológicas. E já está à disposição de quem vier a Castelo. Certamente, nós da Condatuc, a Associação dos Guias, em parceria com a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Castelo, fizemos um trabalho recentemente, abrindo, melhorando as trilhas para atender melhor visitantes. E depois dessa caminhada, a gente chega aqui na nossa meta, que é a Pedra da Baleia, que fica na comunidade Pico dos Andrés, que tem essa reserva arqueológica belíssima. E mostra que Castelo do Piauí, antes de mais nada, também tem atrativos assim, contemplativos, onde o pôr do sol é um espetáculo à parte. E faz com que nós possamos refletir sobre quanto ainda temos a descobrir sobre nós mesmos, sobre as pessoas que passaram por estas pedras e quantos segredos elas guardam. Agora uma pausa, para conhecer um pouco dos 60 anos de história da mangueira. Aqui o turista pode ver como se fazia a moagem da cana para a fabricação da rapadura e alfinim, ao som do tradicional forró do seu Antônio. Uma opção que a gente criou para os turistas, durante o período da manhã e tarde, ter um local para se divertir. E a gente expõe aqui, como a gente começou aqui a mangueira, uma empresa familiar. O meu pai começou ainda, é moeno, com o chá da boi, com o gelo de badeira, com o chá da banho. Estamos no rio Poti, onde vamos conhecer o cânion, que deu origem a um grande festival. Dá para chegar até aqui, em 50 minutos de carro, por uma estrada empissarrada. No local, um barco leva os turistas por um passeio de 8 quilômetros pelas águas tranquilas do Poti, revelando uma paisagem de encher os olhos. Em alguns pontos, é possível até parar e aproveitar ainda mais a natureza. A gente encontrou aqui também a Lígia, que é de São Paulo, que já fez outro passeio no cânion lá do Rio São Miguel. E aí, Lígia, você conheceu aquele cânion e agora esse. Qual a diferença? Bom, a grandeza, né? Para começar, aquele é um mini cânion. E aqui é um grande cânion, o grande cânion do Poti, né? E assim, a grandeza é fenomenal. E é uma natureza, assim, exuberante. Está sem queda nenhuma, mas mesmo assim tem muita água, a água muito limpa. As pessoas, a organização do passeio está ótima. É fantástico. É uma experiência muito nova, a gente não conhecia. Como eu falei, eu sou de Fortaleza. Tenho um primo que é de Brasília, ele conheceu antes de mim aqui, né? Veio conhecer aqui o cânion. Estive aqui há uns 18 anos atrás e a gente veio remando de barco. Não tinha essa estrutura toda. Agora, imagina só, né? Se a primeira vez foi boa, a segunda está sendo maravilhosa. Esta castelense é casada com o suíço. E este ano, trouxe toda a família para conhecer o cânion do Poti. Na Suíça, nós chamamos isso de Unachlur. Mas isso aqui é o mais bonito que eu nunca conhecia. É maravilhoso porque é a primeira vez que eu estou aqui também e é muito bonito. Ao longo de milhares de anos, essas rochas foram caindo e fizeram esta barreira natural surgir no meio do rio Poti. O que não significa dizer que ele acaba aqui. Pelo contrário, ele nasce aqui pertinho no Ceará, passando por Buriti dos Montes, Castelo, Juazeiro e até chegar em Teresina, onde vai se unir às águas do Parnaíba. É toda essa beleza natural que transforma este passeio em um momento único, aqui no cânion do rio Poti. Há um ano atrás, a navegação no cânion era somente um sonho. Hoje é realidade, tá certo? E hoje a gente está conseguindo trazer o turista local e o turista de fora para fazer passeio dentro do cânion. E com isso a gente está objetivando a preservação da natureza, que é o mais importante. Este passeio superou totalmente as minhas expectativas. Então, um passeio muito bom, muito bonito. Este aqui é um espetáculo da natureza. No Rio Grande do Sul tem um cânion também, mas não se compara a este, que este aqui tem bastante água. Wunderschön! Wunderschön! Tchau! 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 Tchau!